Oi pessoal, aqui é o Dr. Reclama, vou convidar vocês aí pra uma live aí no canal do meu amigo Gui, vou deixar o link ali embaixo, tá pessoal? Então quem tiver inscrito no meu canal aí, que quiser participar da live, ela vai começar acho que depois das oito e meia, mais ou menos em torno de nove horas, tá? Vai ser as nove a live, então quem quiser participar aí, quem quiser ver a live do Dr. Reclama com o meu amigo Gui aí, vai ter mais um outro convidado que é um rapaz lá de Portugal, esqueci o nome dele eu acho que é, Nuno eu acho que é, tá? Então vai tá bem legal pessoal, quem quiser ver, quem quiser trocar uma ideia, esteja lá no canal do meu amigo Gui, o link vai ficar ali embaixo, tá pessoal? É isso aí, aqui é o Dr. Reclama, olha pra câmera, não olha, 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 não olha, não olha, tá nervosinho, tá? Tá nervosinho? Confere aí galera, tá? Nove horas no canal do meu amigo Gui, vou deixar o link aqui embaixo. É isso aí pessoal, valeu, brigadão, um abraço pra vocês, conto com vocês lá.